O segundo vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Amade, ficou comovido ao conhecer histórias de crianças com deficiência na cidade de Maputo. Amade referiu que aqueles casos eram apenas uma amostra da realidade de muitas famílias moçambicanas. Este sentimento foi expresso numa visita que o parlamentar efetuou à cooperativa Luana Semeia Sorisos. Essas são as nossas heroínas. Isto reflete o que acontece em muitas casas de famílias em todo o território nacional, em todo o país. Eu penso que a primeira questão, que é um imperativo, o parlamento deve criar condições de legislar para garantir os direitos mínimos, de uma vida digna minimamente para essas pessoas. Vemos aqui 26, 27 crianças com graves deficiências motoras, intelectuais e também questões de graves visão, deficiência de visão. Eu penso que, para além de outros tipos de deficiência, eu penso que neste momento importa criar uma legislação que garanta o mínimo de assistência para essas crianças e também para quem assiste a essas crianças, que são as mães ou os pais. Vários são motivos da deficiência, doenças diversas, lisões durante o parto e são apontados como a principal causa. Não anda, não enxerga, não faz nada. Era uma criança normal. Quando fui ao hospital, disseram que ela teve meningite. Depois da meningite, ficou assim, não anda, não fala. Ela ficou em coma durante muito tempo. A visita de Inusamad, é uma pessoa que estava cansada, não estava cansada de chorar, não estava cansada de nada. A visita de Inusamad àquela cooperativa é vista como uma oportunidade para o clamor desta camada social seja encaminhado aos órgãos decisores das políticas nacionais. Para nós, aqui na cooperativa, é bem-vindo, porque acolheu muitas informações, né, dificuldades que a cooperativa enfrenta. E esperamos que ele tenha acolhido muitas preocupações das mães que aqui estão. Eu acho que ele vai ser o nosso grande porta-voz. A cooperativa aproveitou uma ocasião para apelar ao fim da discriminação social, bem como dos mitos e tabus em relação à pessoa com deficiência. Pedirmos à sociedade que abaixe a discriminação, ter filho especial ou ser uma mãe ou pai especial. E para nós, as mulheres, ninguém cometeu um adulto para ser uma mãe especial.